Está funcionando Uma estrela, meu gosto de solidão E só no dia a curar E se dominar, lapidar No sonho até chegar ao sol Quando ele sai para ligar Porque é de bom Uma estrela, meu gosto de solidão E só no dia a curar E se dominar, lapidar No sonho até chegar ao sol Oblind e cada ali a curar E se dominar, lapidar E só no dia a curar